Identificado o elemento que disparou durante um show de forró em Teresina O homem que aparece nas imagens atirando para cima dentro de uma festa na zona leste da capital do Piauí foi identificado como sendo o soldado PM João Batista lotado no 16º Batalhão em José de Freitas, na Grande Teresina As informações são do amigo jornalista Valci Vieira e constam do portal valcivieira.com A mulher que aparece nas imagens puxando-o pelo braço é a esposa uma tenente lotada no Palácio de Karnak Veja bem, lotada no Palácio de Karnak o centro do poder e da corrupção reinante no estado do Piauí A arma usada foi uma pistola 9mm O caso está sendo investigado pelos policiais do 5º DP no bairro São João Tudo indica que não vai dar em nada É só esperar e conferir Tudo indica que não vai dar em nada